Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o modo Pose, ok? Vou falar alguns detalhes para que ele serve. Tá, para a gente iniciar então, eu vou adicionar aqui com Shift A um osso simples. Então Shift A, deixa eu clicar aqui, deixa eu centralizar. Shift A, Armature Single Bone. Vou entrar agora no modo de edição com Tab e vou no caso criar mais 4 ossos usando extrusão no eixo Z, ok? Então eu vou apertar a tecla E, vou apertar a tecla Z para travar o eixo, vou definir um tamanho que eu quero, ok? Vou fazer até eu ter 5. Então Extrude Z, vou acertar o tamanho, confirma. Extrude Z, acerta o tamanho, confirma. Extrude Z, acerta o tamanho e confirma. Então eu tenho aqui 5 ossos, ok? 5 ossos que pertencem ao mesmo esqueleto. Tá, vamos entrar agora no modo Pose. Lembrando que o modo Pose é aquele modo onde você pode fazer os poseamentos, fazer as movimentações. Para acessar ele, você pode acessar através da opção aqui que eu estou apontando. Ou você pode também pressionar a tecla Ctrl Tab, igual eu fiz, Ctrl Tab de novo. O Ctrl Tab, ele entra no modo Pose. Então eu posso entrar através dessa opção aqui, ou se eu tiver, eu aperto Ctrl Tab, ok? Tá, lembrando, o que eu posso fazer no modo Pose? No modo Pose, você pode praticamente trabalhar em cima de transformações. Então quando a gente explicou, eu poderia fazer translação, rotação e escala. A translação é feita com a tecla G. Então eu posso pegar, mover com a tecla G. Você vai perceber que a translação, ela acaba funcionando como se fosse tipo uma rotação. Por quê? Porque não dá para eu mover esse osso. Por quê? Porque esse osso é filho desse. Como esse aqui está parado, eu não consigo com a tecla G, mover. Então o que acontece? É como se eu movesse só a ponta superior. Sendo que a ponta inferior ficou travado, porque o pai está parado. Na verdade, geralmente, a única movimentação, geralmente mesmo viável, acaba sendo daquele osso que manda em todos. Que a gente já falou, que geralmente ele é chamado de principal ou de root. Então, esse osso eu posso, por exemplo, mover ele para o lado que eu quiser com a tecla G. Além disso, eu posso aplicar as transformações travadas no eixo. Por exemplo, eu posso apertar G e travar no X. Eu posso pegar G e travar no Y. Posso mexer e travar no Y. Eu posso pegar G e travar no Z. Ok? Então eu posso fazer a translação combinada com as teclas. Além das translações, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso também rotacionar. Na verdade, até a rotação é o movimento mais utilizado, que é feito com a tecla R. Então eu posso pegar aqui, apertar a tecla R. Ele faz a rotação de forma livre. Mas eu posso também travar por eixos. Por exemplo, R com X, ele faz uma rotação somente no X. Se eu pegar R com Y, ele vai fazer uma rotação no eixo Y. E R com Z, ele faz uma rotação no eixo Z. Ok? Tá. Então eu posso também fazer a rotação com os três eixos travados. Tá. Além disso, eu posso também aplicar a escala. A escala é aplicada com a tecla S. Só que detalhe, quando eu aplico a escala, o que você vai perceber? Ah, por que os outros dois ossos aumentaram e esses dois não? Porque esses dois aqui são filhos desse. Então eles têm que respeitar a transformação. Já esses dois aqui não são filhos desse. Na verdade, esse aqui é pai desse. Então, quer dizer, para esse aqui sofrer um efeito, eu teria que ter feito no pai dele. Aí, todo mundo ia sofrer o efeito. Ok? A mesma coisa eu posso aplicar só em determinado eixo. Eu posso aplicar a escala no X. Eu posso aplicar a escala no Y. E aplicar a escala no Z. Ok? Isso daí fica a critério de vocês. Vai que eu fiz uma bagunça agora e quero desfazer. Igual eu fiz aqui. Ficou uma bagunça. Como que eu desfaço? Para desfazer, você poderia usar o CTRL Z. Só que o CTRL Z tem um problema que a gente já discutiu. Quando você fecha o Blender, o CTRL Z perde a seção dos comandos. Ele perde os comandos que estavam no histórico dele. Ou seja, você fechou, você voltou, você não tem mais esse histórico de comandos. Tá. Qual que é a saída? A saída é usar uma operação que a gente chama de Clear Transform. Ou seja, limpar transformação. Essa opção você pode acessar de duas formas. Uma, você pode usar uma tecla de atalho ou acessar através de um menu. No menu, ele fica dentro do Pose. Dentro do Pose, você tem a opção Clear Transform. Então, você pode limpar All, que é limpar todos. Limpar a localização, que é com Alt G. Você pode limpar a rotação, que é com Alt R. E pode limpar a escala, que é com Alt S. Perceba que limpar todos não tem tecla de atalho. Então, você tem que usar essas três. Essa opção de Reset, a gente não vai usar ela, então não vou comentar. Vou, por exemplo, então, vamos pegar aqui e testar. Eu vou selecionar todos os ossos. Selecionei todos os ossos. Para selecionar todos, eu uso a tecla A. Lembrando, é a mesma tecla para seleção de todos os objetos. Vou apertar Alt G. Aí, o que você percebe? A localização foi resetada. Vou apertar agora Alt R. Alt R, a rotação foi reiniciada. E Alt para finalizar, Alt S. Pronto, ó. A escala também foi desfeita. Então, é muito comum você usar essas teclas. Se você quisesse, lógico, você poderia usar o menu. Então, com todos os objetos selecionados, eu poderia vir aqui. Pose. Clear Transform. Posso escolher um dos três. Ou vou escolher o Alt, para vocês verem. Aí, ó. Ele também reseta, ou seja, ele reinicializa tudo. Isso daí é bastante útil, ok? Principalmente quando eu tenho modelagem de personagens. E eu quero voltar a estrutura dele, para a estrutura inicial que eu comecei a fazer a pose dele. Beleza, então, pessoal? É isso que eu queria mostrar um pouquinho sobre o modo pose. Na próxima aula, eu vou continuar um pouquinho sobre o modo pose. Mas falando um pouquinho sobre como fazer uma animação simples, usando o modo pose. Beleza, então, pessoal? É isso, então. Abraços. A gente se vê na próxima aula. Até mais.